Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vinda a mais um vídeo Galera, hoje eu estou aqui com a presença da Thaís Voltando hoje pro canal, né Thaís? Isso aí pessoal, depois de muito tempo eu tô de volta Voltando não pro canal, pros canais pro Thiago Furacão e pro canal Casal Furacão Pessoal, eu tava pedindo muito Thaís Quando a Thaís vai voltar? Ela tá fazendo falta no canal, você indo sozinha é muito perigoso Quando que ela vai voltar? Ah, hoje a Thaís tá aqui, mas não é toda a investigação que você ainda vai poder ir, né Thaís? Não, ainda não fui liberada 100% pra lugar muito longe de estrada de pedra A gente está aqui hoje numa lenda, né Thiago? Sim E esse local aqui é asfalto e a gente andou só uns 2km de estrada de pedra Então assim, é tranquilo Agora quando for estrada longa, estrada de pedra A gente vai, né Thiago? A gente vai pra muito lugar que é 30km de estrada de pedra Então esses lugares eu ainda não vou poder ir Hoje a gente estamos aqui em uma lenda, tô trazendo a Thaís numa lenda nova Essa lenda aqui vai ser nova pra vocês também Eu já vim aqui de dia, já fiz a exploração dessa lenda, dessa casa que saiu lá no Casal Furacão Que é, na verdade que é esse canal aqui, que esse vídeo vai sair pro Casal Furacão Esse vídeo que vai sair pro Casal Furacão, Thaís E a gente vai fazer uma investigação hoje Aqui numa lenda, nós estamos de frente com uma casa, uma casa muito sinistra, né Thaís? Muito A gente não entrou lá ainda, vamos ver se ela tá aberta Mas o que foi me passar dessa lenda aqui, Thaís, eu vou contar lá no vídeo que vai sair na investigação Vai sair lá no Tiago Furacão, que o link tá na descrição, pessoal Hoje a gente estamos aqui pra falar, que a Thaís tá de volta pro canal Conta pro pessoal o que que, por que que você tava afastada Que talvez tem gente que não assistiu o vídeo Mas conta aí pro pessoal Eu fiz uma cirurgia, né, realizei um sonho aí Eu coloquei silicone, fiz uma lipo E é isso aí, realizei um sonho de muitos anos atrás E agora a gente conseguiu realizar E tive que ficar de repouso, né, Thiago? Hoje tá com... acho que 18 dias 18, mais ou menos, 18 dias que eu fiz essa cirurgia Quase 20 dias, né? É Galera, ó, vocês devem estar escutando uma barulheira de... É muito sapo que tem por aqui, né, Thaís? Será que tem... Será que tem lagoa por aqui, alguma coisa? Eu não cheguei a ver de dia, cara Tem uma caixa d'água aqui, cara, muito sinistra E é isso aí, pessoal Ela ficou praticamente quase... já vai fazer quase 20 dias Parece que ela tá afastada do canal 18 dias pra ser exato, né, Thaís? Aham Nesse tempo saiu algumas investigações Que ela estava participando Mas essa investigação, essas investigações, pessoal É... A gente gravou antes de mim fazer a cirurgia Sim, a gente conseguiu fazer bastante investigação Deixar adiantado algum... algumas investigações Que ela estava participando Pra gente soltando, né, Thaís? O pessoal não sentindo tanta falta E muitas... desses dias, todos os dias Eu saí pra fazer as investigações Que eu fiz a investigação sozinho Que é uns locais aí muito perigosos, né, Thaís? Que eu fui sozinho Várias lendas que você foi, né? Várias lendas Vai sair alguns vídeos ainda Que eu fiz a investigação sozinho Que já tem a investigação gravada E você ainda vai continuar indo Em algumas investigações sozinha, né? Sim Quando for pra muito longe, estrada de pedra Eu não vou poder ir ainda Eu tô usando aqui a placa, ó Ela tá grossa aqui, ó Não sei se dá pra ver, ó Mas tá usando uma placa aqui ainda E tô usando a cinta, ó Pessoal, não saia do vídeo Que eu vou dar uma mostrada Nesse vídeo aqui ainda Pra vocês da casa ali Então não saia Fica até o final A gente tá dando a explicação aqui Que a Thaís está de volta pro canal Vocês estavam pedindo bastante Pra ela voltar Ele chorou muito, gente Pedindo pra mim voltar Que ele não tava aguentando mais Fazer as investigações sozinho Não Não, pessoal Na verdade, é assim, ó Vocês estavam pedindo bastante Pra ela estar voltando Nem era pra ela estar aqui hoje, né, Thaís? É Nem era Ela tinha que ficar mais um tempo ainda de De repouso Sem estar andando estrada de chão, né Estrada de pedra, né Mas como aqui é um local Que a gente não andava muito Estrada de pedra Falei, vamos lá, Thaís Vamos lá comigo Qualquer coisa Eu vou fazer a investigação Ela fica no carro Não sei ainda Vamos ver É, a gente combinou Se tiver alguma coisa perigosa Se começar muitas manifestações Eu saio porque eu não posso levar tomba Eu não posso correr Eu não posso extravasar Pra não dar nenhum problema na cirurgia, né Deus me livre A recuperação já não é fácil Imagina ter que refazer Deus me livre, né Vamos tomar cuidado Sofreu bastante também Nossa Senhora Pessoal, saiu Vou deixar no link da descrição O vídeo que a gente falou Sobre a cirurgia dela Que ela foi No dia da cirurgia, né, Thaís? Isso No dia da cirurgia O link tá aí na descrição Pra vocês assistirem Quem não assistiu Um vídeo bem legal aí Foi tipo um vlog, né, Thaís? Se vocês quiserem saber mais Sobre a cirurgia Ou alguma outra coisa Da nossas vidas Deixa aí nos comentários também Que a gente tá Querendo trazer vários vídeos Diferentes aqui pra esse canal Casal Furacão, né, Thiago? É isso aí A gente vai deixar aí no link Da descrição O nosso Instagram Pra vocês mandar Perguntas lá Se vocês quiserem Que a gente faça um vídeo Respondendo algumas perguntas Se vocês querem Que ela responda Algumas perguntas Sobre a cirurgia Que ela fez, tudo Alguma curiosidade Não só na cirurgia Qualquer curiosidade Vai lá no nosso Instagram A gente vai abrir Uma caixinha de perguntas Lá, né, Thiago? É E a gente vai fazer um vídeo Tirando todas as suas dúvidas Que a gente quer ficar Cada vez mais próximo de vocês Então, pessoal Espero que vocês Estejam felizes aí Por até estar de volta no canal Sei que muitos estavam com saudade Eu também Os que me odeiam Eu estou de volta Os que me adoram Eu estou de volta também Ela fez muita falta aí Porque ir sozinho Nesses locais aí Realmente não é fácil, pessoal Quando precisa eu vou É o meu trabalho Aconteceu muita coisa aí Nesse meio termo aí Que eu fui sozinho E eu ficava muito preocupada também Em casa Às vezes eu mandava mensagem Ele não respondia Via que não tinha chegado No celular dele Nossa, é É difícil, gente É, pessoal Não é fácil Mas Graças a Deus aí Deus sempre nos acompanhando Sempre nos abençoando O carinho de vocês Sempre também Do nosso lado Do nosso coração É o nosso apoio É o que nos dá força Né, Thaís Esses dias que eu estava Em casa Eu estava sempre Ele respondendo No WhatsApp O pessoal E o pessoal Tem um carinho Tão grande pela gente Que a gente Não tinha nem dimensão Disso Gente, muito obrigado Pelo carinho Não tem nem palavra Para descrever o carinho Que vocês têm para a gente As mensagens bonitas Que vocês mandam para a gente Obrigado mesmo De coração Pessoal Para quem assistiu Até aqui O vídeo Quero agradecer De coração Fico muito feliz Por ter estado Sempre nos acompanhando Ter assistido esse vídeo Peço para você Deixar o like Se você não for inscrito Se inscreva no canal A gente vai mostrar Um pouco da casa Por fora para vocês E a gente vai Entrar dentro dessa casa Vai fazer investigação Mas vai sair lá No Thiago Furacão Que vai Vou deixar o link Do canal aí na descrição Provavelmente esse vídeo Aqui vai sair primeiro Do que A investigação Que a gente vai fazer aqui Espero que dê tudo certo Né, Thaís Que Deus nos abençoe Nessa investigação aí Eu vim de dia na casa Uma casa bem assustadora Sinistra Mas eu espero Que seja tranquila De manifestação Essas coisas É, mas de dia Que eu assisti o vídeo Lá, né Era bem mais tranquilo Do que olhando Aqui, pessoal Agora de noite Aqui, cara Esses barulhos É complicado E galera Só para vocês terem ideia Na hora que vocês Vêem a frente Dessa casa Quem assistiu Vai lembrar Tinha sangue Nas paredes Dessa casa Saindo do foro Vamos mostrar Para o pessoal aí Vamos lá, Thiago Galera É isso aí Bora lá mostrar Essa casa aí Para vocês Bom, galera Olha essa casa aqui Pessoal Ó Quem assistiu o vídeo Vai lembrar disso aqui Ó Essa casa aqui Ó Tem arame farpado Cara Tem uma santinha ali Cara Não tinha aquilo ali Não, Thaís Sapato de criança Sapato de criança Olha ali, mano Aqui tem outro sapato Tem? Aí, ó Cinelo Galera, ó Só para vocês Ficarem curiosos, cara Olha que casa sinistra, mano E aí, ó E aí, Thaís Partiu lá para dentro Vamos lá, Thiago Bora lá Vamos Eu estou curioso para saber e para investigar esse local, cara Essa casa é muito grande Se ela não tiver Ela tem quase Uns 100 metros quadrados Só olhando por fora É muito grande, cara Muito grande Bora lá, então? Vamos lá É isso aí, galera Fica ligado lá no canal Thiago Furacão Um beijo no coração de vocês E um grande abraço Tamo junto É nóis Falou E fui